Olá meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Esse vídeo vai ser dividido em duas etapas. Na primeira etapa eu vou mostrar para vocês como vocês podem gerar e a função da frequência de 936 Hz. E na segunda parte do vídeo vai ser a frequência pura. Seria interessante vocês ouvirem essa frequência um pouco antes de dormir ou deixá-la tocando quando vocês já estiverem na cama prontos para dormir. A frequência de 936 Hz também é conhecida como a desbloqueadora da glândula pineal. E todo mundo sabe que é chamada também de terceiro olho. Alguns estudos indicam que a frequência de 936 Hz estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, resultando num sono mais profundo, tranquilo e reparador. E também auxilia na questão de relaxamento e redução do estresse. Tem outros benefícios para o corpo, como por exemplo a frequência de 936 Hz está associado aos processos de cura e regeneração celular. Acredita-se que a exposição regular a essa frequência pode contribuir para a redução de dores, inflamações e até mesmo fortalecer o sistema imunológico. Olha quanta coisa interessante que é colocada aqui para vocês. Apenas por ouvir e manter uma frequência ativa na sua vida, era como se fosse uma frequência auxiliadora no seu processo de oração, no seu contato com a sua espiritualidade, e isso gera um bem tanto no espiritual quanto no material. Como podemos dizer agora? Os benefícios dessa frequência na nossa rotina são esses que eu acabei de passar para você. E é lógico, é positivo, se você não tem o conhecimento, dar uma chance para que vocês possam estar aproveitando os benefícios disso. E dar uma chance, que eu digo, é criar um hábito, como eu já tenho falado em alguns vídeos, sobre como você pode estar tendo benefícios do contato com a sua espiritualidade, e também no seu físico, pela criação do hábito da oração, pela criação do hábito da prática da sua espiritualidade, e integrar ferramentas como uma frequência pode ser muito positivo para a vida de vocês. Agora eu vou mostrar para vocês onde vocês podem estar gerando essa ferramenta. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, e depois eu vou deixar uma hora de conteúdo dessa frequência para vocês aproveitarem ela. Aqui, meus irmãos, no site economaster.com.br barra geradores barra tons, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode criar a sua frequência, digita ela aqui, e você pode dar play e ouvir a sua frequência. Você pode gravar ela para o seu computador ou no seu celular também, para não precisar acessar o site, ou você pode fazer o download. Só que eu não recomendo o download, que é apenas 10 segundos, e eu acredito que é um tempo muito pequeno para você aproveitar de uma frequência. Bom, meus irmãos e irmãs, muito obrigado por acompanhar o trabalho, espero que isso esteja ajudando. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos no canal, pelo menos o YouTube, teoricamente, teria que estar avisando vocês quando vocês ativam o sininho. E se vocês gostam daquilo que é feito aqui, seja membro do canal. Tudo ajuda é bem-vindo e necessária, caso não desequilibre vocês. E aqui também tem o nosso Pix, caso vocês queiram fazer alguma colaboração. Muita paz, muito axé, e agora eu deixo uma hora de frequência para vocês. Fiquem na paz. Tchau. E aí 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 E aí